Ei, eu sou o Bigodon, se prepara, meu irmão, se você aperta o on, se dá bem na promoção, que te traz pra esse praião, pra esse mar, esse sozom, numa tripe de verão, com direito a um lua ao zon, e dançar com os tubarão, olha lá, o avião, pode ter a vida o som, só tem uma condição, tem que tá, muita prisão, de parte pra curtição, hospedado no casão, só você e os amigão, os parceiros, sangue bom, no festom, baladão, rola a história de montão, pode até pintar paixão, só que não. Se você é aberto, pode tudo campeão, se você é aberto, se você é aberto, beba com moderação.